Solta o beat do refrão que a mulherada faz assim Senta, 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 gostosinho Senta, 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 pontaril Senta, 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 bilhetinho Senta, 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 mulher Ela vai fazer assim, ela vai seduzir E manda rapidinho, arrebalar devagarinho Ela vai fazer assim, vai fazer com o carinho Sentando o bisturzinho, e que sobe bem lentinho Ela vai fazer assim, ela vai dar mais E manda rapidinho, arrebalar devagarinho E vai fazer assim, vai fazer com o carinho E som de pogações, o moral de Andaraí e Bahia O estudo viu que o sobe Beletio solta o beat do refrão que a mulherada faz assim Senta, 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 Senta do Estudinho Senta, 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 senta Beletio Senta, 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 senta do Outarinho Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta com o carinho Senta, senta, senta E aí, filho, aprendi do telas Wesley Que é isso, moleque? Eu já falei pra elas que aqui o fujudo dela não para Rizom Divulgações Ela vai fazer assim, ela vai seduzir Ela vai fazer assim, vai fazer com o carinho Sentando o gostosinho, que que sobe bem lentinho Ela vai fazer assim, ela vai seduzir Ela vai fazer assim, vai fazer com o carinho Sentando o gostosinho, que que sobe bem lentinho Sentando o bicho do refrão, que a mulher anda faz assim Do sempre, do sempre, do sempre Senta gostosinho Senta, 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 senta com o carinho Senta, 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 senta com o leitinho Senta, senta, senta E aí, filho, aprendi do telas Do sempre, do sempre, do sempre Senta, 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 senta com o carinho Senta, 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 senta com o leitinho Senta, 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 senta Seu bumbum é mágico Foi no balanço que a hipnose aconteceu E deu a sentada e o amor apareceu E deu a sentada e o amor apareceu O secreto e a tática são as palavras mágicas O secreto e a tática são as palavras mágicas Fábrica, cadáver, bom, senta E pina, novinha, senta Rebola, se tu é bem Rebola, novinha, senta E zon divulgações O moral de Andaraí, Bahia Senta, empina, novinha, senta Rebola, se tu aguenta Quero ver se você tenta Abra, cadáver, vou, se senta Empina, novinha, senta Rebola, se tu aguenta Se joga, novinha, senta Rebola, novinha Abra, cadáver, vou, se senta Empina, novinha, senta Rebola, se tu aguenta Quero ver se tu aguenta Tá delícia, né, mulher? A pedido delas O fluxo continua Então, só no meio Seu bom voa é mágico Foi no balanço que a hipnose aconteceu E deu uma sentada e o amor apareceu E deu uma sentada e o amor apareceu O segredo e a tática São as palavras mágicas O segredo e a tática São as palavras mágicas Abra, cadáver, vou, se senta Empina, novinha, senta Rebola, se tu aguenta Se joga, novinha, senta Rebola, se tu aguenta Abra, cadáver, você senta Abra, cadáver, você senta Em pina, novinha, senta Rebola, se tu aguenta Rebola, novinha, senta Rebola, se tu aguenta Abra, cadáver, você senta Em pina, novinha, senta Rebola, se tu aguenta Quero ingressir, se tu aguenta E aí, bebê O Wesley Eu já te falei Que aqui o seu pombu não para Então senta, benção A pedido dela Solta o beat aí Aí sim Todo dia Essa novinha Me liga de madrugada Dizendo que tá com frio E que tá sozinho em casa É que eu viajo Uma novinha Que tem cara de tarada Sentando ela trava Ficando ela trava De posto ela trava Trava, trava Ficando ela trava De posto ela trava Sentando ela trava ертava E som de vocações O moral de Andaráí, Bahia Vai sentando, vai Vai sentando com vontade Vai sentando, vai Vai sentando com vontade Vai sentando com vontade Vai sentando, vai Vai sentando com vontade E aí, filha Todo dia essa novinha me liga de madrugada Dizendo que tá com frio e que tá sozinha em casa É que eu viajo né novinha que tem cara de tarada Sentando ela trava, ficando ela trava De costa ela trava, trava, trava De costa ela trava, sentando ela trava De feite ela trava, trava É que essa vida é muito louca e tem cara de sofrer O número um do som automotivo Vai sentando com vontade, vai sentando vai Vai sentando com vontade, vai sentando vá Vai sentando com vontade, vai sentando vá Vai sentando com vontade É que eu viajo né novinha que tem cara de tarada Sentando ela trava, ficando ela trava De costa ela trava, trava, trava De frente ela trava, de costa ela trava E quando ela trava, trava, trava Eu te falei o que mulher? Aqui seu corpo não para, então senta a benção Aí mulher, vou te mandar real ó Eu não preciso de você Mulher é que não falta, não se ilunda, pode crer O lance é não se perder Negócio é pregação, ela é pura E som divulgações O moral de Andaraí Bahia Que me atua e sou o playboy Sou rei das chucas Encontro de paredões Eu boto pra fora A som é a pedido dela A gente tem boa e comanda pra ela Se hoje a minha ex vai ver Um é subindo no paredão Outra chegando um litrão E a novinha dá o chão, 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 chão Um é subindo no paredão A outra chegando um litrão E a novinha dá o chão, 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 chão Um açúcar no paredão Outra chegando um litrão E a novinha dá o chão, 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 chão Um é subindo no paredão A outra chegando um litrão E a novinha dá o chão, 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 chão Você tá entendendo? A pedido dela Eu não preciso de você Mulher é que não falta, não se muda, pode crer O lance é não se perder Com sua pegação é lepo-lepo Até o amanhecer Quem quiser que me ature, sou papai Sou rei das tucas, encontro de paredões Eu boto pra tu E zon divulgações, um moral de Andaraí Bahia Um é subindo no paredão, a outra sacando o litrão E a novia tá o chão, 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 chão Um é subindo no paredão, a outra sacando o litrão E a novia tá o chão, 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 chão Um é subindo no paredão, a outra sacando o litrão E a nova e até o chão, 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 chão Um é subindo no paredão, a outra sacando o litrão E a nova e até o chão, 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 chão A pedido delas Aê mulher, deixa eu ver Eu não preciso de você A pedido delas Isso aqui é que é vida, ó Um é subindo no paredão, a outra sacando o litrão E a nova e até o chão, 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 chão Um é subindo no paredão, a outra sacando o litrão E a nova e até o chão, 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 chão Um é subindo no paredão, a outra sacando o litrão E a nova e até o chão, 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 chão Um é subindo no paredão, a outra sacando o litrão E a nova e até o chão, 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 chão Eita danada, senta se acaba, esse é o momento de mexer a raba Vai desse jeito, os imagina são, tipo nós dois na cama com tesão Eita danada, senta se acaba, esse é o momento de mexer a raba Vai desse jeito, os imagina são, tipo nós dois na cama com tesão Vez se ralando a rabeta no chão, só se concentra em dançar o ratão Vez se ralando a rabeta no chão, só se concentra em dançar o ratão Leste ralando a rabeta no chão Leste ralando a rabada no chão Leste ralando a rabeta no chão Só se concentra em dançar o refrão Que delícia, mulher! É de soltão, hein? O apedido dela, feita da nada E som divulgações, o moral de Andaraí, Bahia Vai desse jeito, usa a imaginação Tipo nós dois na cama com tesão Eita, danada, senta, se acaba Esse é o momento de mexer a roupa Vai desse jeito, usa a imaginação Tipo nós dois na cama com tesão Leste ralando a rabeta no chão Leste ralando a rabeta no chão Leste ralando a rabeta no chão Só se concentra em dançar o refrão Leste ralando a rabeta no chão Só se concentra em dançar o refrão Leste ralando a rabeta no chão Leste ralando a rabata no chão Leste ralando a rabeta no chão Só se concentra em dançar o refrão A pedido delas Prepara, prepara, bem sensual, só vocês mulheres Desce ralando a rabeta no chão Desce ralando a rabeta no chão DJ Doura, ou DJ das novinhas Desce ralando a rabeta no chão Desce ralando a rabeta no chão Desce ralando a rabeta no chão Só se concentra em dançar o refrão Artura, ou surta É dezoitão, né? A pedido delas Hipnotizando o baile, toda mina é foda Vestido colado, salto alto, tira a onda Quando o garçom chega com o balde, ela endora Tudo que o DJ toca com a rabeta, ela rebola Aí, ué, solta aquele ponto aí E zon divulgações, o moral de Andaraí Bahia Eita! É bola malvada, mostra que tu sabe, vai seguindo o batidão Patricinha da favela ainda é danos, malocão Que que trava, que que trava, que que trava o rabetão Patricinha da favela ainda é danos, malocão Que que trava, que que trava, que que trava o rabetão Patricinha da favela ainda é danos, malocão O que é isso aí, parceiro? A pedido delas Aqui é diferente, mulher O seu robô não para Só vem Hipnotizando o baile, toda mina é foda Vestido colado, salto alto, tira a onda Quando o garçom chega com o balde, ela endora Tudo que o DJ toca com a rabeta, ela rebola Rizom Divulgações O número um do som automotivo Eita! É bola malvada, mostra que tu sabe, vai seguindo o batidão Patricinha da favela ainda é danos, malocão Que que trava, que que trava, que que trava o rabetão Que que trava, que que trava, que que trava o rabetão Que que trava, que que trava, que que trava o rabetão Patricinha da favela ainda é danos, malocão Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Que que trava, que que trava, que que trava o rameitão Que que trava, que que trava, que que trava o rameitão Que que trava, que que trava, que que trava o rameitão Patrocinha da novela, entra e dança na local Ah, ah, apetite do Deus Meu coração falta uma peça Vou falar em peça, você sempre atuou bem Meu coração falta uma peça Nessa sua peça eu fiz papel de refém E essa dona é bagasseira Coração puro, mas a mente é maluquira Dispensão é o que não falta a noite inteira Por fora, amiga, mas por dentro de trás o ira Uh, ela me envolve Esse olhar dela mata mais que meu revólver Tá querendo guerra, eu tô procurando um love E se ligo pra ela, ela sempre tá no corre Uh, ela me envolve Esse olhar dela mata mais que meu revólver Tá querendo guerra, eu tô procurando um love E se ligo pra ela, ela sempre tá no corre E som divulgações, o moral de Andaraí Bahia Marquei contigo às dez e meia, mas saiu às nove De novo o relógio Me chocava sábio, caí na armadilha Quando provei dos teus gaves E quando ela me fez Eu sinto gosto amargo de cigarro com cerveja Me deixa estigado e depois trata com frieza Fute por cheque, fute um de futeiro de surpresa Então deixa eu jogar, vem que ela quer treta E se jogo pra ganhar, tiro de escopeta Cumprido, quis vir me aceitar Me fazer de novo, pegando o troféu Se ter terminado o jogo, aqui não é de nada Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que meu revólver Tá querendo ver, eu tô procurando um love E se ligo pra ela, ela sempre tá no corre E ela me envolve, esse olhar dela mata mais que meu revólver Tá querendo ver, eu tô procurando um love E se ligo pra ela, ela sempre tá no corre A pedido delas O fluxo continua, mulher Meu coração falta uma peça Vou falar em peça, você sempre é tudo bem Meu coração falta uma peça DJ Doura, o DJ das novinhas E essa dona é bagaceira Coração puro, mas a mente é maliquinha Disposição é o que dá, falta nem de vida Por fora, amiga, mas por dentro eu peço irá E ela me envolve, esse olhar dela mata mais que meu revólver Tá querendo ver, eu tô procurando um love E se ligo pra ela, ela sempre tá no corre Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que meu revólver Tá querendo ver, eu tô procurando um love E se ligo pra ela, ela sempre tá no corre A pedido delas Wesley Meu coração falta uma peça A pedido delas Elas querem provar que o bumbum não ficou em casa Elas querem provar que o bumbum não ficou em casa A morena tá presente A loirinha tá presente A necono tá presente E os maloca tão contente O bumbum carente Vem logo obedecer O bumbum carente Também sobe Depois desce Sobe, desce De te 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 desce Bumbum desce Bumbum desce O bombão sobe e demenhece A pedido de alas Eu te falei, meu irmão Aqui o seu bobo não para Rizom de Fugações O moral de Andaraíba, Ia Elas querem provar que o bombão não ficou em casa Elas querem provar que o bombão não ficou em casa A morrinha tá presente A lourinha tá presente A necono tá presente E os manoca dão confete O bombão carente vai logo a pé descendo O bombão carente também sobe e depois desce O bombão carente vai logo a pé descendo O bombão carente também sobe e depois desce Sobe, desce, 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 sobe, desce O bombão sobe e depois desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, pompo, sobe... Desce, sobe, desce... Desce, pompo, sobe... Ai que delícia! Sobe, desce, sobe... Desce, sobe, desce, pompo, sobe... Desce, Wesley! Rizom Divulgações, ormoral de Andaraí, Bahia! O fluxo continua, a pedido delas Sobe, desce, desce A pedido delas É diferente mulher, a pedido delas Eu, você e sua amiguinha Calma aí menina, tu não vai sentar sozinha O cara tá sentando a outra, espera a vez do lado Você vai ter que sentar e deixa o resto que eu faço Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Rizom divulgações, o moral de Andaraí Bahia Fluxo continua Sobe, vem Eu, você e sua amiguinha Calma aí menina, tu não vai sentar sozinha Enquanto a senta anda a oito e espera a vez do lado Você só tem que sentar e deixa o resto que eu faço Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro que senta é tu Depois que senta é tua mesinha Sentadinha, sentadinha Primeiro que senta é tu Primeiro que senta é tu Depois que senta é tua mesinha Sentadinha, sentadinha DJ Dora DJ das novinhas Wesley Tá fito emwheelas, vem vem Aqui é diferente mulher Só filme O Wesley, tá sabendo da fofoca que tá rolando aí? Tá geral comentando Explode uma fofoca aqui dentro do brega A gostosa tá de bojo e de segunda na cana Pra não ficar de caúva e se na dança disputa Sorrajada, sorrajada, sorrajada de bunda 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 E som divulgações, o moral de Andaraís Bahia Passa só tiro de bumbum com a potência de canhão É sorrajada, 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 sorrajada de bunda Sorrajada, sorrajada, sorrajada de bunda Que... que bênção, viu? Que fofoca deliciosa, hein, Wesley? Elas adoram! Explode uma fofoca aqui dentro do brega A gostosa tá de bojo e de segunda na cana Pra não ficar de caúva e se na dança disputa É sorrajada, sorrajada, sorrajada de bunda 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 É sorrajada, sorrajada, sorrajada de bunda Elas amando de zíper E som divulgações, o moral de Andaraís Bahia Vai ser só tiro de bumbum com a potência de canhão É sorrajada, 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 sorrajada Xiii, rapaz Pra aguentar uma rajada dessa aí Tem que ser o novo do baile, viu? Sorrajada, sorrajada, sorrajada de bunda 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 Que fofoca deliciosa, né? Adora ou surta Rizom divulgações, o moral de Andaraí Bahia Velocidade de mata, o ritmo é impalvente O desafio da lança, o trem bala é diferente E tem a bunda mulher, só pensa a bunda mulher Eu quero ver gerar porra Bom 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 bom. Bum 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 Velocidade aumentando, o ritmo tá enfocando Os homens alimparando, todo mundo tá voltando Eu quero ver tu balançar, eu quero ver tu remexer Pra ser bombão tem bala, tem que fazer eu merecer E bem na bunda mulher, joga essa bunda mulher Eu quero ver geral com tudo Rizom Divulgações, o moral de Andaraí, Bahia A pedido delas Velocidade de mota, o ritmo é envolvente O desafio tá lançando, tem que fazer eu merecer E bem na bunda mulher, joga essa bunda mulher Eu quero ver geral com Bum, 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 bum Bum, 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 bum Aí, olha que delícia, que é gostoso mulher Velocidade aumenta, o ritmo tá enfocando O sol me alipará, todo mundo tá faltando Eu quero ver tu balançar, eu quero ver tu remexer Pra ser bom bom trem bala, tem que fazer por merecer E pina bunda mulher, jogue essa bunda mulher Eu quero ver geral com... Aê, que delícia, novinha! O fluxo aqui não para A pedido dela! Gostou a beija? Se prepara mulher, que aqui o seu pomô não para E esse é pras experientes, pra aquelas que dançam bem Tira onda, representa na cama como ninguém Vai sentando bem, vai sentando bem Vai sentando bem, sentando como ninguém Vai sentando bem, vai sentando bem Vai sentando bem, sentando como ninguém Mas é que toda parte boa acompanha o ar ruim De ver dançando desse jeito, tá tá ruim pra mim Vai desce, vai sobe, vai olhando 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 pra mim E som de pogações, o moral de Andaraí Bahia Não aguenta, não aguenta, não aguenta Vai jogando o bumbum na sequência 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 Wesley! A pedido delas Aqui é diferente, mulher E essa é pras experientes, pra aquelas que dançam bem Tira a onda, representa na cama como ninguém Vai sentando bem Mas é que toda parte boa acompanha uma ruim Te ver dançando desse jeito tá tão ruim pra mim Vai desce, vai sobe, vai olhando 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 pra mim E som de bugações O moral de Andaraí Bahia Mas quando o peito não aguenta Não aguenta, não aguenta Vai jogando o bumbum na sequência 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 A dura ou surta É desse jeito A pedido delas De boinha aqui no baile Vou esquecer veja na mesa Aí brotou uma novinha Com um olhar de safadeza O clima ficou gostoso quando ela deu viral Então desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe E brasa que a filha é forte Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe E brasa que a filha é forte Ela viajou na minha, que o moleque chega quente Que é pra dentro safadinha, que a pecada é diferente Enchendo e derramando, enchendo e derramando Quanto mais eu encho o copo, a novinha vai sentando Enchendo e derramando, enchendo e derramando Quanto mais eu encho o copo, a novinha vai sentando Enchendo e derramando, enchendo e derramando Vou enchendo o copo dela e ela desce rebolando Enchendo e derramando, enchendo e derramando Vou enchendo o copo dela e a novinha vai sentando E Zon Divulgações, o moral de Andaraí Bahia A pedido delas, diferente e acima também De boinha aqui no baile, o uísque sempre já na mesa Aí brotou uma novinha, com olhar de safadeza O clima ficou gostoso quando ela deu pirote Então desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe Embraça que a fila é forte Ela viajou na minha mulher, deixa pra pôr O DJ das novinhas E o chene derramando, o chene derramando Quanto mais eu encho o copo, a novinha vai sentando E o chene derramando, o chene derramando Quanto mais eu encho o copo, a novinha vai sentando O chene derramando, o chene derramando Vou encher o copo dela e a novinha vai sentando O chene derramando, o chene derramando Vou encher o copo dela e ela desce rebolando A pedido delas É só encher o copo dela e ela desce Atura ou surta, moleque! A pedido delas! Atenção, mulher! Essa é hit, hein? Eita! É que eu vou fazer todas dançar o novo hit do Prepara Prepara! É que eu vou fazer todas dançar o novo hit do Prepara Prepara! Vai jogando na minha cara Prepara, prepara Jogue o copo na minha cara Prepara, prepara Vai jogando na minha cara Prepara, prepara Vai jogando Esse é o novo aquecimento Pode mostrar o seu talento Esse é pra quem representa e é braba no movimento O travo bate e ela se acaba Sabe induzir a malviar E som de bugações O moral de Andaraí Bahia A pedido delas já quer descer no chão Prepara, joga e não para Prepara, joga e não para Só para seu mandar e vai jogando na Prepara Vai jogando na minha cara Prepara, prepara Joga e o copo na minha cara Prepara, prepara Joga e o copo na minha cara Prepara, prepara Vai jogando na Prepara Vai jogando na minha cara Prepara, prepara Joga e o copo na minha cara Prepara, prepara Vai jogando na minha cara Prepara, prepara Vai jogando O Wesley, tô a pedido dela É que eu vou fazer todas dançar um novo hit do Preparap Parap É que eu vou fazer todas dançar um novo hit do Preparap Parap Jogue o popô na minha cara Prepara, prepara, vai jogando na minha cara Prepara, prepara, joga o popô na minha cara Prepara, prepara, vai jogando na... Prepara Vai jogando na minha cara Prepara, prepara, joga o popô na minha cara Prepara, prepara, vai jogando na minha cara Prepara, prepara, vai jogando E esse é um novo aquecimento, pode mostrar o seu talento Essa é pra quem representa e é braba no movimento O grave bate, ela se acaba X-Om Divulgações, o moral de Andaraí Bahia Escutar o batido que ela já quer descer no chão Prepara, joga e não para, prepara, joga e não para Só para se eu mandar e vai jogando na Prepara Vai jogando na minha cara Prepara, prepara, joga e o corpo na minha cara Prepara, prepara, joga e o corpo na minha cara Prepara, prepara, vai jogando na Prepara Delícia Vai jogando na minha cara Prepara, prepara, joga e o corpo na minha cara Prepara, prepara, vai jogando na minha cara Prepara, prepara, vai jogando Prepara 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 Prepara